Após um longo tempo sem grandes novidades, nessa semana a Ubisoft tirou um tempo para apresentar um pouco do futuro do Seed para a comunidade, incluindo a confirmação que novos mapas inéditos estão em produção, junto de um stand de tiro, um modo mata-mata, um retrabalho no sistema dos Alpha Packs, a remoção da caça terrorista do jogo e coisas do tipo. A gente tem diversas novidades para comentar, mas antes de mais nada, eu peço desculpas pelo meu sumiço na última semana. Para quem me acompanha nas redes sociais ou até mesmo aqui na aba Comunidade do Canal, viu que eu dei positivo para a Covid e eu venho tirando esses últimos dias para descansar. Então peço perdão pelo sumiço, mas logo mais estamos de volta com força total. Inclusive, o sorteio de julho que deveria acontecer hoje vai rolar nessa próxima segunda-feira ao vivo lá na Twitch, mas fiquem tranquilos que o nome de todos os subs já foi salvo para ninguém ficar de fora por causa desse imprevisto. Antes de mais nada, esse vídeo está sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes para você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso. A gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos para essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversos skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas, você ganha moedas. Moedas essas que podem ser utilizadas para abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Stand Off 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá para a gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado a galera do Stand Off 2 pela moral. Bom galera, essa foi uma semana muito boa para quem gosta do Seed. Para começar, foi liberada a lista de problemas corrigidos na atualização 2.2 que está prestes a sair. Além das mudanças de balanceamento e da suposta adição de favela na ranqueada, dezenas de problemas serão corrigidos com essa atualização, incluindo o problema do armamento do Fuse ficar resetando, o problema de terem dois operadores iguais na mesma rodada e diversos outros pontos foram corrigidos. E olha só, junto desse patch será implementada uma opção de reportar jogadores que abandonaram a partida. Dessa forma, se o cara deu um TK, foi racista ou simplesmente estava cheatando, você pode denunciar ele mesmo que ele quitte da partida. Essa nova atualização deve ser lançada semana que vem em todas as plataformas, trazendo junto o novo evento sazonal especial. E já estão disponíveis algumas novidades, como um reforço de credibilidade de 7 dias para os assinantes Prime. Basta resgatar a sua recompensa após ter conectado a sua conta Ubisoft com a Twitch e aproveitar. Além do mais, até o dia 29 de julho está disponível o desafio especial do Einlab, onde jogando 10 rodadas multiplayer você ganha a skin do Einlab para a AUG, a 2. Seja casual, seja modos ranqueados. Basta concluir 10 rodadas e pronto, a skin é sua. Mas agora falando do assunto principal do vídeo, nessa última quinta-feira a Ubisoft realizou um MIA no Reddit, que são postagens onde os jogadores podem perguntar o que quiserem para a equipe de desenvolvimento do jogo, e dessa vez 9 devs, entre diretores criativos, de tecnologia, level design, etc, apareceram para responder as dúvidas da comunidade. Nesse vídeo, obviamente, eu vou separar as respostas principais e mais interessantes, mas o link do post completo com todas as respostas vai estar aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois se quiserem. Vamos lá! A primeira pergunta de um usuário foi se eles já consideraram a ideia de adicionar um stand de tiro ao jogo, e a resposta foi que sim, essa é uma adição requisitada tanto pela comunidade como pelos próprios devs, e foi dito que eles estão atualmente trabalhando em um protótipo de modo onde você pode aprender o padrão de recoil das armas, como a arma se comporta com diferentes acessórios aplicados e essas coisas. Esse não seria o modo de aquecimento principal do jogo, mas seria um modo bem legal para a gente entender como as pequenas e grandes mudanças nas armas realmente funcionam na prática. Além do mais, a partir desse stand de tiro ao Ubisoft poderá futuramente até mesmo adicionar um tipo de treino de destruição, para a gente treinar a destruição de paredes, entender como funciona cada superfície e coisas do tipo. Então parece ser uma adição bem promissora. Em relação a mapas novos, eles foram questionados se existem planos de introduzir mapas inétitos ao invés de retrabalhar os atuais, visto que o último mapa realmente inétito deu as caras em 2019 com o Outback na Operação Burned Horizon. E a resposta foi bem animadora, que no caso agora como o Map Pool é mais sólido, eles podem começar o que eles chamam de modo híbrido, o que quer dizer que eles vão continuar retrabalhando os mapas atuais, mas vão começar a criar mapas totalmente inétitos a partir de agora. Algo que eu não quero me gabar, mas recentemente em um vídeo dedicado a esse assunto eu tinha comentado aqui no canal que isso poderia acontecer, visto que o ano 5 e o ano 6 foram marcados para retrabalhar o conteúdo do jogo, então não teria por que o ano 7 seguir essa mesma linha de só retrabalhos e retrabalhos. Então 2022 parece soar bem promissor em relação a conteúdo realmente inédito mesmo. Inclusive, Universidade Barlet foi confirmado que será retrabalhado em breve, por ser um mapa que já está quebrado há muito tempo, é meio complicado de se mexer nele, mas com certeza irá retornar de alguma forma em breve. Outro usuário aproveitou e perguntou quais serão os mapas alterados na próxima temporada, já que foi anunciado que não teremos um grande rework na Season 3, mas sim mudanças pequenas em alguns mapas no lugar. E foi respondido que, para a terceira temporada desse ano eles vão alterar 3 mapas competitivos, sendo eles Club, Litoral e Banco. Os 3 mapas irão receber mudanças de qualidade de vida, e o total de mudanças impostas nos 3 mapas vai ser equivalente ao total de mudanças que um único mapa sofre com um rework geral. No entanto, Club irá receber menos mudanças se comparado com Litoral e Banco, visto que são mapas mais desbalanceados atualmente. Eu confesso que me surpreende o fato de Consulado não ter sido selecionado dessa vez, mas quem sabe mais temporadas assim não cheguem em 2022 com o ano 7, né? Falando de novos modos de jogo, foi perguntado se eles já cogitaram remover o fogo amigo da casual, esse que era pra ser um modo pra você jogar, relaxar e se divertir, e definitivamente não é. E foi respondido que não, já que o principal problema da casual é a toxicidade, e não o fator de diversão. Mas foi dito que o usuário está certo em dizer que o jogo é meio entediante às vezes, e às vezes você só quer jogar um modo mais de boa sem a pressão do modo bomba 5 vs 5 valendo ranking. E é por isso que eles estão trabalhando em um modo mata-mata chamado de warm-up. A ideia é basicamente você ter um modo de jogo fácil e tranquilo, onde você possa praticar sua mira, experimentar diferentes armas, um modo onde realmente você possa relaxar mais. O que claro, não tem muito detalhe revelado, mas esse modo warm-up, que é uma expressão pra aquecimento lá na gringa, ele deve ser bem similar ao Sugar Fright que a gente teve ano passado. Claro, lá a gente teve um Kill Conformity e não um TDM, mas o modo deve seguir aquela mesma pegada de respawn infinito, mapas abertos e tudo mais. Outra pergunta feita foi se eles têm mudanças em mente pra caça terrorista em específico. E a resposta foi, pra ser sincero já faz um tempo que queremos remover a caça terrorista do jogo. Hoje o caça terrorista não combina muito com o caminho tomado pelo jogo, mas antes de removê-lo, eles vão lançar o modo TDM e o stand de tiro pra gente ter modos de aquecimento realmente bons disponíveis. Além desses dois modos, vai existir um novo modo de jogo onde teremos bots mais confiáveis pra aquecer a mira sem se preocupar com jogadores reais importunando a gente. Então parece que uma boa diversidade de modos de treinamento serão adicionados, só esperemos que isso não leve dois anos até sair do papel, né? Inclusive, olha só que curioso, foi questionado quando vai chegar um retrabalho na Ranked, no formato da ranqueada. A ideia do usuário seria você poder ocultar o seu MMR pra diminuir o nível de toxicidade baseado no seu ranking. A resposta dada foi que eles ainda estão no começo da produção dessa ideia, e portanto não tem uma data pra isso acontecer, mas certamente eles vão mexer na ranqueada em breve. A principal mudança é que iremos dividir o seu MMR do seu ranking, e o seu MMR será mantido oculto. Isso vai garantir um início de temporada mais tranquilo, sem aquele estresse de partidas boas e ruins. Pra quem não entendeu, o novo sistema da Ranked deve ser semelhante ao do CS, onde o seu MMR fica oculto, então você nunca vai saber exatamente quanto MMR você precisa pra subir ou descer de ranking, mas o seu ranking ainda vai aparecer lá na tela normalmente. Como a gente tá falando de retrabalhos, foi questionado se existe algum rework em produção no sistema dos Alpha Packs, e a resposta dada foi que eles estão preparando um retrabalho no sistema dos Alpha Packs para 2022, onde serão removidos os itens incomuns e comuns dos pacotes, e serão adicionados novos itens mais interessantes no lugar. Eles comentaram terem algumas outras mudanças em mente, mas a primeira é oferecer recompensas mais interessantes através dos Alpha Packs. Inclusive, falando desse tópico de skins, alguns benefícios dos antigos passes de temporada serão reintroduzidos no passe de batalha, e além disso, a Ubisoft está trabalhando em um novo estilo de passe de batalha, jamais visto em qualquer outro jogo, incluindo novos desafios, recompensas e um formato mais interessante e promissor. E pelo visto, mais skins antigas continuarão a ser reutilizadas, visto que eles querem dar oportunidade aos novos jogadores conseguirem as skins antigas, mas ao mesmo tempo eles sabem que é meio chato para os jogadores antigos ficarem vendo isso acontecer. Então eles estão procurando formas de equilibrar a situação para ambos tipos de jogadores. Inclusive, falando do Outbreak, eles reintroduziram a coleção principalmente para celebrar o anúncio do Extraction, mas eles não conseguiram reintroduzir o evento do Outbreak principalmente por quesitos tecnológicos, e pela forma como o evento foi produzido não permitia a reintrodução dele de forma tão simples. Mas de acordo com eles, mais novidades estão a caminho, e como a gente já sabe, através dos vazamentos, será o novo evento sazonal com itens exclusivos do novo Rainbow Six. Mudando de assunto, um usuário ressaltou o fato que os adaptadores de mouse e teclado nos consoles é um tópico complicado, mas ele pediu um pouco de transparência a respeito dessa situação toda. E a Ubisoft, como sempre, disse que esse é um problema bem sério para os jogadores mais competitivos do console, e que esse é um ponto muito importante para esses jogadores. Ainda foi dito que eles investiram em uma equipe própria para buscar uma solução para resolver o problema, e que nos próximos meses eles vão testar uma possível solução que eles encontraram, mas sem uma data oficial para o lançamento oficial da correção por enquanto. E eles terminaram dizendo mais uma vez que, esse é um tópico complicado, mas que está afetando todos os jogos FPS no momento, então não é tão fácil quanto parece. Inclusive, falando de infraestrutura, foi questionado se vai existir um Seed 2 em algum momento. E a resposta foi bem extensa, mas basicamente, eles aproveitaram a oportunidade para responder que não, um Seed 2 não vai acontecer, porque eles querem investir completamente nesse jogo a longo prazo. Em algum momento o Seed mudará tanto que nós iremos chamá-lo de Seed 2, o que quer dizer que será um jogo todo novo, com um novo estilo de gameplay, novo inventário, e talvez uma nova equipe de desenvolvimento. Então a ideia é melhorar a casa atual, que é o Seed, ao invés de construir uma nova. E a respeito da Operação Saúde, ele perguntou por que a comunidade pede tanto por isso. A Operação Saúde lá do passado foi especialmente dedicada para eles construírem a infraestrutura existente que permite o jogo ser atualizado sazonalmente, o que isso inclui até melhorias na engine do jogo, que em outra resposta, um dev explicou que a engine atual permite eles transferirem os arquivos de um jogo para o outro com esse motor gráfico, como foi feito recentemente entre o Seed e o Extraction. Então sim, a engine Anvil é boa para o Seed, e não, não teremos um novo Seed 2 nem tão cedo de acordo com a Ubisoft. Além disso, outro usuário ressaltou que o motor gráfico do jogo não é o problema, mas sim a programação. É difícil adicionar novo conteúdo sem quebrar o antigo, E a resposta foi que realmente, isso aconteceu bastante no passado na medida que adicionavam novos gadgets. Existia aquele medo de estragar os outros gadgets existentes, e por isso eles recentemente fizeram uma melhoria e criação da Estação de Gadgets versão 2, onde todos os gadgets ficam protegidos separadamente. E hoje, mais de 90% dos gadgets já foram transferidos para essa estação de programação, assim como os novos que vêm sendo produzidos também. E tiveram algumas novidades pequenas anunciadas que foi bem legal, como por exemplo, em termos de balanceamento a Twitch, a Valkyrie vão receber mudanças de balanceamento bem em breve, de acordo com a equipe de devs. Inclusive as mudanças da Twitch estão bem próximas mesmo. Minha aposta é que na Valky, pelo menos, será removida a habilidade de tacar câmeras na parte externa do mapa, mas nada confirmado por enquanto, sem escândalo. Outra novidade foi a respeito dos modos arcades, Os modos arcades, eles sabem que muita gente queria que fossem permanentes, mas como não existe uma quantidade muito grande de modos arcades por enquanto, eles querem lançar mais modos arcades e depois utilizar esses modos de forma permanente, bem como os eventos sazonais poderiam ser definitivos, mas isso poderia gerar problemas de escabilidade e integridade. E a respeito da customização de Elite, a gente já vai poder customizar os nossos Elites na próxima temporada, mas isso será lançado em partes. Então a primeira parte chega já na próxima temporada em setembro, e até a primeira temporada de 2022 em março, a segunda parte será lançada também. E podem acreditar quando eu digo que foi bem complicado fazer esse vídeo pra vocês, principalmente pela minha situação atual, pelo tamanho do vídeo, e principalmente porque tinham muitas novidades que eu queria ter incluído aqui, mas ficaria um vídeo bem maior do que ficou. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês, novamente o artigo completo vai estar aqui na descrição pra vocês checarem as outras respostas e dúvidas feitas, só que por agora aproveita e comenta aqui abaixo o que você achou dessas novidades, e principalmente se você tá animado pra tudo isso que você viu nesse vídeo. Eu deixei de fora do vídeo uma novidade que eles anunciaram que foram os campeonatos in-game do SEED, mas caso vocês queiram eu faço um vídeo à parte pra isso depois. Por agora comentem aí abaixo, e aproveitem pra se inscreverem lá na Twitch que ainda dá tempo de participar do sorteio, e conhecer o Stand Off 2 também, viu? Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal JesseGamer pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera! pra vocês? Tchau, tchau.